Bom dia, Infantil 2, tudo bem? Hoje, dia 22, se inicia a estação da primavera, a estação das flores. Deixar os campos mais bonitos, as flores, a beleza das flores, né? Não é tão bonito? Mas vamos para a nossa atividade aqui? Ó, primavera. Vamos trabalhar aqui, ó, a letra P-R-N-A, pra família da... Começa aqui, primavera, tá? P-R-A, pra, P-R-E, pré, P-R-I, pri, P-R-O, pra, P-R-U, pro. Na sua atividade, você vai ter que escrever essa palavra, tá? Lá no quadrado, ó. Pra, de prato. Só escrever. Pra, o pré, preto. Pré, o pri, de prima. Prova, prova, ó, pro, prova. E o, pro, de, pro, no. Essas primeiras sílabas abaixo, você vai estar escrevendo na sua atividade, tudo bem? Um beijo e boa atividade a todos.